Minecraft, mas a gente tem o Karma da Kurama na Naruto Jedi, literalmente esse vídeo de hoje, então cara, já deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho e velho, comenta aí qual a sua biju favorita, mano. E velho, hoje eu estou aqui com o Lion ou estou aqui com o Garcia? Cadê o Garcia, mano? Está escondido aí. Estou aqui, mano. Opa, o Garcia está aí, mano. Então, o Garcia e o Lion, como é que vai ser, cara? A gente tem Lux, como sempre. A gente, além disso, também vai ter, no caso aqui, a gente vai ter Hagoromos e Bijus para a gente matar, porque, velho, literalmente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a situação. A gente tem aqui, olha, se a gente aperta E aqui, deixa eu craftar aqui uma Crafting Table, olha, a gente crafta aqui, pá. A gente tem aqui agora a opção, mano, de ter o Karma da Kurama. Vocês vão ver como é que vai ser esse bagulho, ó. No caso aqui, a gente vem aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Ó, cadê? Beleza. Vamos descrever Kurama, que eu acho que é mais fácil, né? Ó, a gente tem aqui o modo normal da Kurama, depois o Manto de Oss fase 2, depois aqui o Kurama fase 3, depois a gente tem o MK1, o MK2 e depois do MK2 a gente tem aqui o Karma da Kurama, velho, que a gente faz com o Karma do Boruto nível 1. Então, cara, muito bala, viu, velho? Então, cara, vamos começar aqui, galera? Peguem seus spins e aí vocês já podem começar a fazer as coisas. Olha, diminui a vida aqui da Kurama, no caso, dos bichos, tá ligado? Diminui a vida dos bichos aqui. Então, por exemplo, o Hagoroma aqui, mano, ó, muito rápido de matar, tá ligado? Acho que eu mataria, tipo, quatro tapas e, além disso, ele já dropa... Acho que ele já droparia o Karma, mas não. Mas, tipo, as bijus também estão muito fáceis de matar, tá ligado? Então a gente pode fazer esse bagulho aqui, vamos matando aqui daquele jeitão. Ó, mas porém, já logo a Kuraminha, velho, então, muito bom. Ó, você tá com sorte, hein, cara? Põe aí lá, ó, não vai roubar essa Kuraminha aí, não, mano. Não vai mesmo, mano. Meu Luiz, tô já tadinho, olha. Não vai, mas não vai. Ó, vamos matar a Kuraminha aqui, rapaziada, ó. Aqui, ó, olha, boa, 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 boa demais, rapaziada. A gente vai precisar aqui da Kurama. E agora a gente já consegue evoluir alguns dos nossos modos aqui. No caso, com a Kurama aqui, vai ficar muito mais tranquilo, porque a Kurama já é um modo muito mais forte. Tipo, mais forte do que areia de ferro, tá ligado? Ô, Luizão. Fala pra mim. Modo, ah, as armas da Adam são permitidas? Cara, nessa, pra luta não, mas você pode usar aqui, tipo, normal, tá ligado? Porque nessa luta fica difícil a gente fazer. Mas, olha, vamos matar uns Hagoroma aqui? Na real, é Hagoroma não, né, cara? Você até caiu do mapa. Meu Deus do céu, velho. Mas é muita coisa aparecendo no chat também. Mas, olha, agora, tipo assim, como eu já matei a Kurama, agora qualquer miju, tipo, não importa, tá ligado? A gente vai matar qualquer uma que vier. A gente vai contar com o loot aqui. Olha, muito tranquilo de farmar, rapaziada. Acho que o mais difícil aqui vai ser fazer o Karma, tá ligado? Que provavelmente vai ser o mais difícil. Então, eu vou focar primeiro em fazer o Karma da Kurama. E aí, depois, a gente vai e faz o... Como é que fala, cara? Depois a gente já foca no... Nas Lux, em abrir Lux e se preparar. Mas, olha, onde é que tá a minha crafting table? Não tem problema. Acho que eu craftei outra aqui. Bom, ó, vamos ver. Ó, cadê? Beleza. Vamos abrir a crafting table aqui. E, cara, vou tirar o modo da Kurama aqui agora do meu corpo. E agora a gente consegue craftar aqui. Provavelmente, deixa eu ver, ó. A gente consegue do manto fase 3 pro MK1. E agora a gente pegou o MK2, velho. Muito bala, muito bala. Ó, já estamos aqui muito bem. Meu Deus, ainda tá nele, cara, mano. Meu Deus, fala, mano. Me dá aquele barra-kill. Que nem bugado eu tô, não. Como assim? O modo desativou do nada, velho. Nem quando eu tava matando a Kurama. Meu Deus, calma. Deixa eu só olhar aqui os crafts. Aí eu já te dou essa moral aí. Bom, pra fazer o MK2, o que a gente precisa? O MK2 ativado. Nossa, cara. Esse aqui vai, literalmente, ser o mais difícil. Bom, pelo menos a gente conseguiu aqui algumas coisas aqui, tipo DNA. Nossa, lá até caiu, mano. Nossa, entendi, você não tinha morrido, velho. Foi mal, velho. Nossa, que treta, cara. Mas realmente você já ia ter que entrar. Acho que é só o dono do mapa que consegue desbugar com barra-kill, tá ligado? Ah, então você é desses, né, Luizão? Então você é desses. Então, ó, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai matar o Hagoromo aqui. Cara, nossa, agora é um tapa mata o Hagoromo, velho. Que bala, velho. Que beleza. E a gente vai atrás aqui agora do... Ah, tem um Biakugan aqui, pelo menos. A gente vai fazer o Karva, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas... Alguns Chagachakras. Que é o que a gente vai precisar talvez 16 aqui. Não, vou fazer até mais, porque eu tenho muito aqui de Chakra normal. Acho que isso aqui já é o suficiente para fazer o Karma. A gente vem aqui. Biakugan ativado. Biakugan Otsutsuki. Jogam. E ainda não tem o suficiente para... Ah, já tem sim! Carmazinho, velho. Agora, galera, falta muito pouco para a gente conseguir fazer o nosso Karma da Kurama, beleza? Então, ó, vamos ver aqui a situação. Ó, vamos lá. Como é que eu faria aqui o Karma da Kurama? Ah, tá. É com o Jiget Chakra, né? Pode crer. Cara, meu Deus! Eu quero muito ver isso aqui, velho. E aí, Barry Allen? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A gente conseguiu o Karma da Kurama, galera. E é muito forte. Olha, 15 de ataque. 40 de vida, 5 de salto, 5 de defesa, 3 de pressa. Meu Deus do céu! Cara, esse tem que ser 6, velho. Acho que nesse caso aqui eu sou imortal, velho. Eu não sei direito, mas acho que sim. Bom, então, de qualquer forma aqui, vamos começar a abrir Lucky Blocks, tá? E depois a gente faz a lutinha no final. Pode crer? Pode crer, mano. Ah, Luizão, ah, Luizão. Não vai correr dessa vez, né, mano? Não vai correr, mano? Como assim correr? Mô, louco, mano! O que, mano? Você tá ligado, né, mano? Vai ter poucas ideias. Mano, eu quero ver essas ideias aí na hora do PVP, girls. Tá ligado? Bom, meu Karma já tá pronto. Agora, mano, já vou bater na Kurama aqui. Fazer aquele MK maravilhoso. Meu Deus do céu! É isso, velho. É isso, mano. Ó, vou tentar pegar um machado bom aqui pra lutar. Porque como não vai valer a espada da ano, ele vai ser melhor, né, cara? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver... Nossa, mano, que Slug horrível, mano. Meu Deus do céu, velho. Mais tuas, né, mano? Que coisa feia essas Slug, cara. Na moral, mano. Mano, que droga é essa, moleque? Meu Deus do céu, velho. Ah, uma espada boa. Pelo menos uma espada aqui de afiação 1. Deu meio o dano da Kunai. Meu Deus, mano. Caraca, velho. Que Slug horrível. Não veio nem armadura, mano. Aqui, ó. Não veio nada, 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 nada. Que tristeza, velho. Mas acontece. Galera, como é que tá em relação ao preparo de vocês, mano? Vi que o Garcia veio de novo. Cara, meu karma já tá como? Karma do Jog... Jogar não, desculpa. Do MK. E aí, Luizão? Meu Deus do céu, mano. O cara fez, mano. Deixa eu testar um bagulho aqui, mano, ó. Toma dano? Não tira a vida. Não tira a vida, Luizão. Tira, velho. E com isso aqui? Também não, Luizão. Meu Deus, gente. Não vai ter um PVP então, mano. Não vai, velho. Não vai. Meu Deus do céu, velho. É, galera. Acho que eu vou ter que dar uma real perrada na Adol aqui. Porque, tipo assim... Mano, não tem como tirar PVP, tá ligado? Então, tipo... Quero fazer um PVP e dar uma. Ah, mano. Tá com medinho, Luizão. Ah, mano. Chega aí, Luizão. Espera aí. Jamais teria medo, mano. Bom, olha só. A gente pode até tentar fazer o PVP aqui, se vocês quiserem, mano. Nossa, os três estão de cama, mano. Olha que coisa ilimita. Deixa eu bater com o Choco, Jô. Vamos ver se dá certo. Não acho que não vai dar dano, não. Nem tira, nem tira. Meu Deus do céu. Ora, mano. Vamos todo mundo ficar aqui do lado de um do outro, mano. Vem cá. Todo mundo aqui do ladinho, ó. Tá todo mundo de cama, mano. Esse aqui é até bonito de se ver, mano. Cheguei lá. Ah, mano. Meu Deus. Olha que coisa bonita, rapaziada. Ó, todo mundo de cama. Obrigado, obrigado. Todos me dizem isso. Obrigado, mano. Eu sei que eu sou muito lindo, velho. Enfim, cara. Agora, só pra não perder o costume. Eu vou alterar a addon, tipo, pra deixar uma resistência aceitável a ponto da gente conseguir fazer uma luta aqui. E, cara, a gente vai fazer uma lutinha aqui, tipo, da hora, tá ligado? Com esse karma aqui. Porque tá todo mundo de karma e vai ser uma luta bem disputada. Mas é isso. Vamos lá. Cara, acho que agora a gente consegue tirar uma luta, mano. Não é possível que não, velho. Vamos lá? Ó, Luizão, mas você quer que role realmente uma luta? Ou você só quer, tipo assim, chegar e morrer, né? Como de novo tipo estudo. Se você conseguir matar, você pode matar à vontade, mano. Ah, ainda bem, né, mano? Porque se eu te matasse, você já tá morto. Então não tem muito... Então vamos? Não vale espada da addon, hein? Não vale espada da addon, hein? Então eu fiz esse chacujô meio que à toa, né? 3, 2, 1 e tá valendo, mano. Ah, mano. Ô, calma aí, velho. O cara já tá de mim já, mano. Eu nem peguei minha espada na mão. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Vai, Garcia. Mano, esse cara vai me focar, mano? Ah, lógico, Luizão. Daquele jeitão. Daquele jeitão. Vem, Luizão. Vem, Luizão. Luizão, eu conheço. Vamos, Luizão, bate nele. Ih, que engraçado, mano. E aí, Garcia, qual foi? Você tá me tirando, velho? Você vai junto também. Não, não, não. Calma aí, Luizão. Calma aí, Luizão. Você tá muito ousado, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, né? Você me abandona assim, velho. Nosso combinado era como? F, Luizão. Prece F, Luizão. Não, não pra nós dois separados, velho. É que eu tô naquelas, né, mano? Eu tô ajeitando meu inventário aqui. Eu queria que elas tomam armadura aqui, né, mano? Ah, mano. Você tinha armadura, né? Não sei não. Não, eu tinha uma de iron, mas já foi pra bala já, né, mano? Dois tapas. Vai sem armadura, mesmo. Olá, eu apareço. Ui, droga. Opa, opa. Botei fogo no Luizão. Eu não tô vendo nem a vida, velho. Nossa Senhora. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Quero ver, quero ver. Volta aqui, Luizão. Para quieto, barata. Meu Deus. Aê! Ai, meu tristeza, meu Deus. Aê! Vitória. Tim Garcia. Tim Garcia. Tamo junto, tamo junto, lá. Mas cadê o Luizão que não deixou craftar minha armadura em paz? Eu tô morrendo por uma aranha, velho. Já vai tomar essa bijudama já pra morrer. Meu Deus do céu. Já morre pra minha bijudama agora, mano. Mano, achei da hora, cara. Achei bem da hora. Mas é isso, mano. Se vocês gostaram, deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho, passa no canal do Lair do Garcia, que é muito importante. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.